Oi gente, estou aqui no coração do Conservatório da Faculdade Sousa Lima. Vou estar mostrando um pouco desse império, desse império do ensino musical que tem no Brasil, que é genial. E estou com esse privilégio de estar aqui com o Antônio Mário, que é o diretor da escola e o cara que está por trás há muitos anos da realização desse sonho de ter uma escola que é uma referência não só no Brasil, mas acredito que uma das mais importantes escolas da América Latina. Vocês vão ver o Sousa Lima e vocês vão ficar tão impressionados quanto eu fiquei. Ainda bem que o Antônio Mário apareceu para presentear o Brasil com uma escola dessa que a gente já estava merecendo isso há muito tempo. Queria ouvir de você um pouco da história de como é que você fez para chegar até aqui. Porque as pessoas que chegam aqui na escola e vêm, eles acham que foi assim, né? Pum! O cara, a varinha de condão e isso aqui apareceu. Mas não é, né? Tem aí trinta e tantos anos de trabalho sério, correndo riscos e tudo em prol de poder oferecer para as pessoas uma qualidade de ensino e qualidade em equipamento, em salas, em estúdios, em auditório. Genial isso aqui. Estou muito impressionado e eu quero mostrar essa escola para as pessoas porque realmente vale a pena. Conta um pouquinho dessa história. Bem, Nelson, é um prazer estar sendo entrevistado por você no seu programa que é um grande sucesso. Um café lá em casa. Hoje o café é na nossa casa, aqui no Sousa Lima. Aliás, já te convidei para fazer o seu café sempre aqui na nossa casa. Vamos fazer. Fazer com os artistas aqui, com os músicos aqui paulistas, com todo o nosso cenário aqui à sua disposição. E fico muito feliz de estar aqui contigo porque você, como um grande músico, um grande professor, um grande profissional da área musical, está aqui de certa forma conhecendo o meu trabalho e reconhecendo um pouco desse trabalho que está sendo feito para os alunos, para os professores. Essa unidade, Paraíso, essa nova unidade, é uma dívida que eu tinha comigo mesmo, porque eu sempre quis oferecer o meu melhor. E há 36 anos eu venho nessa luta. Eu estudava piano, órgão, eletrônica, acordeon, no conservatório Marcelo Tupinambá. E também fiz a faculdade no Marcelo Tupinambá. Professor Carlos Roberto Randi, professor Anitta Salles e outros professores mestres. E com que idade? Isso, nós estávamos falando aí com 14, 15, 16 anos. E depois eu concluí, obviamente, os meus estudos, fiz exército. Eu fui para o exército, sou oficial do exército. Era maestro, inclusive, na infantaria. Ah, que bacana. E depois, quando eu saí do exército, eu comecei a pensar e fazer uma coisa na área musical. E aí eu fiquei naquela fase, e aí eu resolvi ajudar a minha professora Anitta Salles, que tinha uma pequena loja de instrumentos musicais na Lameda Lorena. Passado dois meses, ela falou assim, fica com a loja. Falei, não, mas como eu vou ficar com a loja? Tinha seis, sete pianos de caldo e tudo. Eu falei, não, não tenho condições de tocar isso aqui. Falei, não, fica com a loja, você me vende os pianos. E aí eu resolvi fazer o seguinte, falei, então tá bom, então eu vou ficar com a loja, eu vou vender os instrumentos, vou acertar com a senhora, e eu vou começar a dar aulas aqui. E aí eu comecei a dar aula de piano, órgão, violão, teoria, coral, aula de tudo. Nos meus primeiros seis meses, tive uns 60 alunos, e eu dava aula praticamente de todos os instrumentos. Abria e fechava a escola. E isso após ter saído do exército. Estamos falando de 1981. Você era professor, diretor, faxineiro. 1981. E aí depois, claro, as coisas foram crescendo, fui chamando mais um professor, outro professor, e a gente foi, de certa forma, constituindo a escola. E ali, praticamente, rapidamente, em dois anos, eu cheguei a ter três sedes, três casas. Caramba! Isso. Aí depois, dali eu mudei das três casas para uma maior, na 29 de julho, e depois venho seguindo para esse prédio que nós ficamos 30 e poucos anos, e agora chegamos aqui na Unidade do Paraíso. E de onde veio o Sousa Lima? O Sousa Lima era uma escola que foi feita em homenagem ao mestre Sousa Lima para uma aluna dele, chamada Celeste Bofim Corrêa. E ela fez em homenagem ao maestro. E essa escola, esse nome, estava para ser vendido dentro da faculdade Marcelo Tupinambá. Aí, o professor Ranji me ofereceu, eu comprei o nome. Então, o Sousa Lima é fruto de todo o trabalho, e nós só começamos com o nome, a marca Sousa Lima, que era um curso técnico, inclusive, autorizado, e um curso livre. Só que começou do zero. Veio meu piano, meu órgão, meu acordeão, meu violão, a minha mesinha pequenininha e comecei o trabalho. Então, existe uma dose, eu acho, assim, de risco, uma dose de coragem na pessoa que faz o trabalho como você fez, que eu acho super importante e bacana. Uma vez eu li um livro, um livro super interessante, um livro sobre empreendedorismo e tal. Esses livros que tem por aí, né? E o cara falou um negócio de... O livro era a história de um cara que tinha trinta e poucos anos e que não tinha conseguido fazer nada, assim, na vida e tal, e foi pedir um dinheiro emprestado para um tio. Falei, mas me presta um dinheiro para eu começar um negócio. Aí o tio falou, olha, não adianta eu te emprestar, porque daqui a três anos você vai estar do mesmo jeito. Você tem que aprender o que... Você vai ter que aprender o que fazer com isso. Ele falou, mais que isso, então eu vou te recomendar um cara, que é um cara que me ensinou as coisas que eu sei para ser um cara bem-sucedido como eu sou. Aí tal, ele foi lá, procurou o cara. E aí o cara, assim, chegou para ele, ok. O cara falou assim, olha, eu vou te falar aqui as coisas, mas você tem que acreditar e tem que fazer o que eu vou te falar. Você vai acreditar? Você acredita? Que se você fizer tudo o que eu falar para você fazer, você vai ser bem-sucedido? Ele falou, acredito. Ele falou assim, são 100 mil dólares na minha consulta. Ele falou, pô, mas eu não tenho um dinheiro. Ele falou, não, bota o cheque para daqui a um ano. Tu não acredita? É um pouco assim, né? A história é um pouco assim, porque às vezes você faz um negócio aqui, esse prédio aqui, imagina que você assinou um cheque desse. Você assinou um cheque, pô, vamos embora. Daqui a um ano eu pago esse negócio, porque tem que ser feito. Na verdade, o empreendedor e o idealista têm que ter uma dose muito grande de coragem. Eu passei por isso já em vários momentos na minha vida e muitas vezes, não foi uma só, nem duas. E sempre me pergunto, por que também, de não seguir à frente e a coragem que é preciso para seguir à frente. É determinante. Neste caso mesmo, aqui na Unidade Paraíso, teve um momento da negociação, porque eu fiquei fora da negociação por vários tempos aí, devido a valores e tudo mais. Então, o prédio do ano de julho, ele foi vendido, foi incorporado e esse foi feito também uma incorporação com esse prédio. E num determinado momento, eu queria ter comprado esse prédio antes de ter vendido o meu prédio. E isso, realmente, foi uma batalha muito grande. Só que chegou num determinado momento, que depois de três anos de negociação, eu não consegui adquirir esse antes de vender aquele. Eu creio que você estava falando três anos. É, três anos. Esse projeto já está em quatro anos para quatro meses e meio. Só para a gente entender como é que funciona. Porque às vezes as pessoas ficam querendo um resultado assim rápido. Calma, só negociando são três anos. Só negociando são três anos. Porque, na verdade, o que eu pedia, ele disse que não podia me dar. Eu falei, não, mas a gente vai conseguir fazer. E a gente conseguiu. Mas, de fato, teve que ter minha participação muito efetiva para buscar o resultado que eu precisava também. E, além disso, o mais importante é que eu tive que, na hora H, eu tinha que decidir. Mas eu não tinha conseguido adquirir. E ali, acho que é o momento da coragem. Tem que acreditar em você, acreditar na sua estratégia, acreditar no seu taco. Vou sempre para cima e vai dar certo, e vai dar certo. E deu. Quarenta dias depois. Vou te fazer uma pergunta que é uma saia justa. O que você fala para os alunos aqui, que estão vindo aqui se formar, sobre a opção de ser músico profissional, de viver de música no Brasil? Eu diria para você que eu estou falando isso para as crianças, para os pais e para o mercado como um todo. Estamos lançando, pela nossa editora Souza Lima, umas caixas box, que eu já até te mostrei. Maravilhoso. Mostrando todas as profissões, até falei para a gente fazer uma matéria sobre isso, que o músico pode ter. Então, ele pode ser copista, compositor, arranjador, maestro, instrumentista, professor, diretor da escola, produtor, várias e várias profissões. Então, no Souza Lima, eu, de certa forma, exerço a função de mostrar ao público que vem estudar aqui na nossa escola, aos pais, sobretudo, e ao mercado, que existem várias e várias vertentes dentro da música. E que o mercado também não conhece isso. Os pais não conhecem isso. Exatamente. Então, hoje, o que eu, de certa forma, divulgo é assim. Se você for um diferencial, um expoente, se você levar a sério uma causa nobre na sua vida, você vai ter sucesso. Seja onde for, como médico, como fisioterapeuta, como músico. Exatamente. Você tem que fazer da sua vida uma causa nobre. Eu, particularmente, penso sempre assim. Então, quando eu projetei esse prédio, é a minha causa. Uma causa nobre. Se eu faço trabalho com a ONG, é a minha causa nobre. A minha editora é uma causa nobre. E essas causas vão somando a favor do seu trabalho, do seu sucesso, da sua manutenção. Porque o importante não é você abrir uma escola nova, é manter essa escola. É, exatamente. O importante não é você contratar mais dez professores, é manter esses dez professores. Ter longevidade. E o Sousa Lima, graças a Deus, há 36 anos, vem mantendo todos os seus espaços. Hoje nós temos sete unidades físicas, são sete prédios que aportam à escola Sousa Lima. Temos mais três núcleos e temos mais quatro ONGs. Então, se você for somar isso, nós temos 14 espaços à disposição do ensino da música. Iniciando com as crianças, acabando com a faculdade, com curso de pós-graduação, com curso de extensão. E o estudo da música ainda tem um outro benefício, porque a pessoa pode estudar música e pode não decidir ser músico profissional. Sim, sim. Aliás, é a grande maioria que estuda música não se decide por ser profissional. Mas a música, ela ativa certas áreas da pessoa, de sensibilidade, de áreas do cérebro. Falando nisso, nós temos no nosso site, no blog Sousa Lima, hoje, muitas informações através de um recurso tecnológico chamado infográfico. E o primeiro deles é do cérebro. Exatamente colocando ali as situações vitais e necessárias do ensino da música para a criança. Olha só. Dá uma olhadinha nisso. Eu convido a todos para que acessem o site sousalima.com.br e procurem no blog. Não só o infográfico do cérebro, como de várias outras situações. Orquestra sinfônica, como funciona o instrumento, sobre artigos, inclusive, por que estudar música. Então, a gente está tentando sempre municiar o mercado de uma maneira genérica do que é importante para a sobrevivência do músico no Brasil. E outra coisa, Sousa Lima também é referência hoje em relação aos livros que produz. Eu tenho 16 livros produzidos. Até temos com o Roberto Menescal, você sabe, né? O song play along com o Roberto Menescal. E que a gente divulga a música brasileira, que é um trabalho que você faz muito bem também. Você teve na Suécia há vários anos trabalhando, ainda está. Como você leva a música brasileira para todo mundo. O próprio programa Um Café Lá em Casa é uma referência para as pessoas. Eu recebo o e-mail do mundo inteiro. E você tem músicos brasileiros de altíssimo gabarito, de altíssima qualidade. Então, nós, como escola, temos que propiciar isso aos nossos alunos. Material de qualidade, informações de qualidade. E a gente está tentando buscar todos os meios. Seja pela editora, seja pela mídia virtual, seja pelo infográfico, seja pelos workshops, seja pelos... Os grandes músicos já passaram por aqui. Nos Sousa Lima já passaram músicos de todos os níveis, desde B.B. King, Michael Brecker, Lee Connitz, Nelson Faria, Hermes Pascoal, Roberto Menescal, enfim, vários e vários grandes músicos passaram aqui para trocar experiências. Inclusive, a minha foto está lá no hall de entrada. Olha, você viu? Exato. Num lugar de destaque agora. Nossa, viu só que coisa boa. É, e você vai ver por aí no programa essas fotos. É a nossa exposição 30 anos que você participou. Mas, sobretudo, o maior prêmio é você ver as crianças crescendo, os professores vivendo e sobrevivendo do seu trabalho. São 36 anos. Hoje nós temos mais de 200 pessoas ligadas ao nosso trabalho que são importantes, não é? E que vivem desse trabalho todo. E a minha percepção é sempre de oferecer o melhor e sempre de alta qualidade. porque no Brasil, infelizmente, tem-se como base sempre oferecer qualquer coisa. E qualquer coisa deixa o país qualquer coisa, qualquer nota. A gente tem que jogar nesse nível. A gente tem que jogar para cima, oferecer o melhor. Então, assim, a gente fica feliz de que pelo menos a gente consiga passar para o mercado essa possibilidade. Então, ela tem que ser completa, ela tem que ser estrutural, ela tem que ser didática, ela tem que ser acadêmica, ela tem que ter uma grade muito forte, muito complexa, para você ver resultados nisso. Então, nossos alunos são nossos resultados. Eu não saio por aí fazendo mídia simplesmente por mídia. A gente sai por aí oferecendo o que a gente tem. O que a gente tem? Alunos tocando bem, alunos trabalhando, alunos... Resultado. Resultado musical. Musical. Então, só tenho uma última coisa a falar. Quero te agradecer por tudo isso. Parabéns. Pô, o que é isso? Obrigado. Eu que agradeço... O Brasil agradece. Eu que agradeço porque eu vivo com os músicos e para os músicos. É isso aí. Souza Lima, sua escola de música. É isso aí. É quase um café lá em casa, mas essa caminha aqui, depois a gente vai ter que corrigir isso na finalização. É isso aí. É isso aí.